O passado dessa cadela é desconhecido, mas uma coisa se sabe, ele foi cruel e abusivo. Cassie, uma cadela de médio porte, foi encontrada imóvel na chuva em frente a uma loja, como se tivesse desistido de tudo e sequer se importasse mais em encontrar algum abrigo. Mesmo sem saber de onde ela havia vindo, Valinda Cortez foi a seu resgate. Valinda ainda estava de pijamas abrindo a loja quando viu Cassie parada no estacionamento, na chuva, sem se mover sequer uma vez. Estava muito frio e Cassie estava quase congelando quando Valinda chegou perto dela. A cadela demonstrou muito medo com aproximação, mas nem por isso se moveu, nem mesmo quando Valinda a cobriu com um lençol e lhe deu reação. Demorou quase uma hora para que ganhasse confiança e começasse a se mover. Valinda chamou uma amiga sua que trabalha voluntariamente no resgate animal, e logo Cassie foi levada para um abrigo de cães. Alguns dias depois, Valinda recebeu uma foto de Cassie, limpinha e com os pelos cortados. Meu coração está feliz, disse Valinda em uma entrevista. Cassie agora está sendo tratada e espera uma adoção. Para Valinda, sua atitude é motivo de orgulho. F52 Belgio E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti